Aqui no município de Rolim de Moura, toda semana, uma vez na semana, é entregue as cestas verdes, como vocês estão vendo aqui. Várias famílias vêm aqui no Centro de Convivência do Idoso para poder receber esses alimentos. A gente vai conversar com a Sandra Miranda, que é a Secretaria de Assistência Social, que vai explicar um pouco mais sobre essas cestas. Sandra, várias famílias são beneficiadas com as cestas, né? E de que forma que essas famílias podem receber, quem pode receber? Sim, Mário. Várias famílias. Então, nós estamos atendendo as famílias que são renda baixa, né? Tem que ser cadastro único, tem que passar ali nas semanas, fazer o cadastro único. E lá é realizado tipo um cartão de vacina para controlar. A família recebe uma cesta uma semana, pula uma, na outra semana recebe a cesta verde. Essa cesta é uma parceria com o governo federal. Então, assim, tem essa parceria, né? Eles mandam a cesta para a gente, está distribuindo para as famílias. Então, a gente atende a cidade toda, inclusive o distrito de Nova Estrela. A gente está atendendo 26 famílias lá, que são cadastradas como renda baixa. E esses alimentos, eles provêm de onde? É da agricultura familiar aqui mesmo do município? De município de Rolim de Moura, sim. Além de estar servindo as famílias que são renda baixa, né? Estar atendendo o comércio da agricultura da região de Rolim de Moura. Sandra, então, assim, só recebe essas cestas só quem é cadastrado no Cade Único. Por exemplo, se a família não é cadastrada, mas futuramente ela quer receber, ela tem que ir lá procurar vocês para se cadastrar. É, sim. Tem que ser renda baixa, né? Para estar atendendo essas famílias carentes que vêm aumentando com a pandemia, né? Muitos perderam o emprego. Então, assim, tem que ser registrado no Cade Único para a gente estar controlando, né? Até mesmo para atender todas as famílias. Quantas famílias hoje são beneficiadas? Você tem noção, mais ou menos, aproximadamente? Com a cesta verde, tem um controle de mais ou menos 500 famílias, porque a gente atende uma semana uma família, né? Ela pula uma semana para retornar. Então, está atendendo uma média de 200 a 250 toda semana, contando que atende pulando uma semana, 500 famílias por semana, por mês. É um número bem grande, né, Sandra? Bem grande. E se a gente fizer uma divulgação bem certinha, que tem muitas famílias que não sabem, né? A gente está sempre divulgando, mas ainda, cada semana, aparecem pessoas novas no atendimento. E aqui nos alimentam e vêm de tudo? Alface, mamão, banana, mandioca, vêm de tudo? Tem de tudo. Tem mandioca, tem yame, tem abóbora. Então, assim, é uma feira muito boa. Está vindo ovos, então, assim, não deixa a desejar, não. Alimento para a família inteira.